Chegamos! Estamos de volta! Isso aí! Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem aqui comigo? Tudo bem conosco? Mais uma vez aqui juntos para aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir, beleza? Bom, essa aula é para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turmas do nono ano. Certo? Bom, e esse professor aqui, falastrão, é o professor Iago Ramos, que vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, o meu cabelo é preto, no momento eu visto uma camisa vermelha ou vinho, por cima um geleco branco e aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Ferreira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana e da própria Secretaria de Educação de Ferreira de Santana. Beleza? Vamos lá! O que a gente tem para aprender nessa aula? Bom, algo que a gente já começou, tá? Em uma aula antes dessa daqui, números reais, certo? E a gente vai dar continuidade aqui e agora juntos, beleza? E aí eu trago mais uma vez para você essa frase que eu já trouxe para você na nossa última aula, né? Os números governam o mundo. Pitágoras, né? Essa frase nos faz perceber o quanto essa coisa de número, ela é importante para mim, para você, para qualquer pessoa, tá bom? E aí, né? Eu tinha mostrado para você que você sabe bastante coisa sobre número, é isso aí, porque você já estudou vários tipos de números, né? Vários não, porque também não são tantos assim, mas você já estudou alguns tipos de número, né? E, como a gente já está falando, né? A gente já vem falando desde o início da aula, a gente vai, o nosso papo continua sendo sobre números, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar. A gente viu, né, na última aula, que os números que a gente já estudou até esse momento aqui do nono ano, são esses quatro tipos aí, ó. Os números naturais, os números inteiros e os números racionais e os irracionais, certo? Na aula de antes, na aula anterior, a gente trouxe de novo números naturais e números inteiros, ok? Então, para essa aula vão sobrar os números racionais e os números irracionais, certo? O que são números racionais e o que são números irracionais, a gente vai falar aqui dentro dessa aula. Bom, mas acaba sendo uma revisão. E por que revisão, professor? Porque você já está em contato com esses tipos de número já há algum tempo, né? Aqui no nono ano, você já teve contato com esses tipos de número. Então, acaba sendo uma revisão, tá? É relembrar coisas que certamente você já teve contato, tá? Então, vamos começar pelos números racionais. Né? Esses são muito encontrados em nosso cotidiano, né? Eu posso citar como exemplo o nosso sistema monetário. O que é o sistema monetário? O nosso dinheiro, né? A forma como é organizado os preços dos produtos, compra, venda, transações comerciais, financiamentos. Bom, tudo que envolve a nossa moeda brasileira fala do sistema monetário. E dentro desse sistema monetário, os números racionais são os utilizados, certo? Mas tem também situações de medida, né? Qualquer medida de comprimento, de massa ou outras situações, né? Como essas, vão precisar dos números racionais, né? E número racional é o quê, professor? Número racional? Racional, professor. Eu aprendi assim, ó. Que nós, seres humanos, somos seres racionais. Os animais são irracionais. Então, o ser humano é racional porque pensa. Então, os números racionais são aqueles que pensam? Não, nada a ver com isso, tá bom? A gente vai entender por que o nome desse tipo de número é racional. E é racional porque eles são gerados por frações. O que é que isso significa? Que os números racionais nascem das frações. E uma ideia da fração é uma ideia chamada de razão. Então, razão tem a ver com racional. Olha só que bacana. Por isso que os números são chamados racionais. Então, esses números que nascem das frações, certo? E são infinitos números racionais. A gente não sabe dizer quantos, a gente nem sabe escrever todos. É por isso que está ali na tela. Não é possível escrever uma 1. Não dá para você colocar uma 1 em ordem, os números racionais, porque é uma infinidade e fica difícil para a gente colocar isso em ordem. Por exemplo, quem é que vem depois do número 0,2? Aí você pensa, ah, professor, é o 0,3. Não. Então, entre 0,2 e 0,3, existe uma infinidade de números. E é por isso que a gente não consegue escrever uma 1. Mas quais são os números gerados por frações? E que a gente olha logo e já sabe. Ali é um número racional. São os decimais exatos, como está escrito aqui na tela, e as dízimas periódicas. Decimais exatos, 0,1, 1,4, 3,2, 5,26. São esses números que têm vírgula. E esses decimais exatos são aqueles colocados nos preços dos produtos. 1,99. É 1,99. Isso é um número decimal exato. Decimal exato é gerado por uma fração. Logo, é um número racional. Mas tem também as dízimas periódicas. Dízima é decimal. Dízimas são números decimais. Ou seja, tem vírgula. Só que depois dessa vírgula, atrás dessa vírgula, vão aparecer infinitos algarismos. Essas são as dízimas. E as periódicas é quando esses infinitos algarismos se repetem infinitamente. A gente vai ter a oportunidade de ver aqui dízima periódica, e aí vai ficar muito mais claro para você entender. Então, de uma forma geral, um número é racional, se ele é gerado por fração. Inclusive, olha só que bacana. Os naturais são racionais, porque qualquer número natural eu encontro de uma fração. Por exemplo, o número 2. Eu consigo encontrar esse número 2 da fração 4 meios. 4 meios é a fração com o número 4 em cima e o 2 embaixo. Se eu pego o 4 em cima e divido pelo 2 embaixo, dá 2, que é um número natural. Então, se os números naturais podem ser gerados por frações, e números gerados por frações são racionais, os números naturais são racionais. Da mesma forma acontece com os números inteiros. Os números inteiros também são números racionais. Beleza? Mas vamos aqui na próxima tela. Olha só. Eu vou trazer uma situação para você. E nessa situação tem números. E a gente vai identificar ali aqueles números e vai perceber que eles são racionais. Ok? Mas é bom você ter seu caderno, o lápis, a borracha, a caneta, para que você faça aí suas anotações. Ok? Bom, essa situação é uma questão da prova do Enem do ano de 2020, o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Você estudante do nono ano, certamente fará essa prova um dia para ingressar em uma faculdade, em uma universidade, né? para cursar lá o seu curso de ensino superior dentro da profissão que você talvez aí escolha. Ok? Bom, então, a situação é a seguinte, tá? Eu só peguei a parte do texto da questão. A gente não vai resolver a questão. Só a parte do texto, que é a parte que aparece em números. Ok? Então, a fabricação da bandeira nacional, olha só, deve obedecer ao descrito na lei, número 5.700. E aqui eu já faço uma pausa. 5.700 é um número natural. Como eu disse, se é natural, é um número racional, porque pode ser encontrado de uma fração. Então, 5.700 já é racional. De 1º de setembro de 1971. Dessa data, eu vou pegar o número 1971, que é um número natural. Se é natural, é racional, porque foi gerado de uma fração. Que trata dos símbolos nacionais? No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se. Para os cálculos das dimensões, será tomada por base a lagura, dividindo-a em 14 partes iguais. Pausa, porque 14 é natural, 14 é um número racional, pode ser gerado de uma fração. Sendo que cada uma das partes será considerada uma unidade de medida, uma medida ou módulo. Colocou ali um M. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Os requisitos são os seguintes. O comprimento será de 20 módulos. 20 é um número natural. Se é natural, é racional, pode ter sido encontrado por uma fração. Requisito 2. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadrado externo será de 1 módulo e 7 décimos. Entre parênteses, 1 módulo e 7 décimos é 1,7. 1,7 é um decimal exato. Pode ser encontrado através de uma fração. 1,7 é um número racional. Terceiro requisito, o raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. 3,5 é um número decimal exato. Se é um número decimal exato, pode ser encontrado por uma fração. Se pode ser encontrado por uma fração, é um número racional. Beleza? Então, alguns números aí, alguns exemplos, alguns números que aparecem nessa situação e que a gente pode identificar como racional. Beleza? Bom, então vamos fazer rapidinho aqui sobre números racionais um joguinho de perguntas e respostas. O famoso quiz. Tá bom? Caderno, lápis, borracha, caneta para que você rascunhe e encontre as respostas corretas. A primeira pergunta é a seguinte. Qual dos números é o racional? E aí eu coloco três opções. Letra A, pi. Letra B, 0,14150570. E aí tem reticências para dizer que existem infinitos algarismos aparecendo depois da vírgula. Letra C, 1,222. Reticências para dizer que está aparecendo aí infinitos algarismos depois da vírgula. Qual desses números é o racional? Eu vou te dar 30 segundos para você dizer qual é a resposta. E aí, qual desses números é o racional? Então, fazendo um pouquinho de suspense. Próxima tela. 1,22222. Infinitamente. E por que ele é o racional? Porque ele é uma dízima periódica. Dízima porque atrás da vírgula aparecem infinitos algarismos. e periódica porque esses infinitos algarismos se repetem. Depois daquela vírgula ali, só fica aparecendo o número 2. Professor, por que não é o número que está no item B? Porque aquele que está no item B, apesar de ser uma dízima, os algarismos não se repetem infinitamente. Apareceu 1, depois 4, depois 5, depois 7, depois 0. Não está tendo uma repetição infinita dos algarismos. E, professor, aquela letra A ali, aquele negócio do pi, que número é esse? Pois é, esse pi segura que a gente vai falar dele aqui nessa aula ainda. Tá bom? Bom, vamos para mais uma ainda sobre números racionais. O número 0,66 infinitamente, diz uma periódica, é gerado pela fração 1 terço. Verdadeiro ou falso? 30 segundos para você descobrir qual é a resposta correta. Beleza? Beleza? O tempo está acabando. E aí, essa dízima periódica é gerada pela fração 1 terço, verdadeiro ou falso? Bora fazer um suspensezinho. E vamos adiante. Falso. É falso, galerinha. Essa dízima periódica 0,666 infinitamente não é gerada pela fração 1 terço. Olha que coisa, né? Mas aqui eu vou conferir junto com você por que que deu falso. Olha só, vem comigo aqui na tela. A fração 1 terço, numerador em cima 1, denominador embaixo 3. Para você descobrir qual é a dízima gerada por essa fração, você tem que dividir 1 por 3, tá bom? Então vamos fazer isso, ó. Fazer aquela divisãozinha na mão, 1 dividido por 3. O 1, você não consegue assim de cara dividir por 3. Então qual é a técnica? Colocar um 0 do lado do 1, só que quando coloco aquele 0 do lado do 1, no resultado aparece um 0 e uma vírgula. Aí agora eu faço 10 dividido por 3. Procuro um número que vezes 3 dê 10 ou chegue perto de 10. Só pode ser o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. É o mais perto que a gente chega do 10. Então a gente faz ali, coloca o 9 no resto, faz a subtração 10 menos 9 e sobra 1. Só que eu vou continuar dividindo. Vou colocar 0 no resto. Só que agora eu não preciso mais colocar vírgula e nem 0, tá bom? E aí, veja que vai ficar aparecendo 3 ali infinitamente. Vai sobrando 1, colocando 0, vai dando 3, sobrando 1, colocando 0, dando 3. Aquele 3 ali aparece depois da vírgula infinitamente. É uma dízima periódica. Então, a dízima periódica gerada pela fração 1 terço é essa daí. 0,33333 infinitamente e não o 0,66 infinitamente. Tá bom? Beleza? Vem comigo, porque eu quero saber o quanto é que você entendeu até aqui. Até esse momento da aula. O quanto foi que você entendeu? Número 1, em vermelho para pouco. Número 2, em laranja para metade. Número 3, em amarelo para maioria. Ou número 4, em verde para bastante. Pensa aí, em 30 segundos, o quanto foi que você entendeu dessa aula até aqui, usando aí esses números. Prontinho, acabou o tempo. E aí, pouco, metade, maioria ou bastante? Se você acha que é pouco ou metade, calma, fica tranquilo. Tá? Fica tranquila. Tenta dar um pouquinho mais da sua atenção para que você possa entender mais coisas. Beleza? Valeu? Bora agora falar dos irracionais. E esse daqui, deixa eu dizer uma coisa. A gente teve uma aula inteira só para falar desses números aqui. Beleza? Tá? A gente teve essa aula, você pode buscar na playlist de matemática, das aulas de matemática, lá no canal da Seduc Feride Santana. Tem uma aula só para falar de números irracionais. Certo? E como é que a gente acha eles? A gente acha eles assim, ó. Já tentou encontrar o resultado da raiz quadrada de um número, mas desconfiou que não é exato? Possivelmente é porque o resultado dessa raiz quadrada é um número irracional. Certo? E esses números irracionais surgem, nascem, são gerados das raízes inexatas. O que é uma raiz inexata? Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. É uma raiz exata. Raiz quadrada de 3 não é uma raiz exata, porque não dá um número natural. É uma raiz inexata. E essa raiz inexata faz nascer uma dízima não periódica. Ou seja, os números irracionais são as dízimas não periódicas que nascem das raízes inexatas. E quando é que a dízima não é periódica? Quando depois da vírgula aparecem infinitos algarismos, mas não há uma repetição infinita ali. Certo? Quantos números irracionais existem? Infinitos. A gente não sabe dizer quantos. São infinitos números. E a gente não consegue escrever em ordem 1 por 1 porque são dízimas periódicas. São números que têm casas decimais infinitas. E aí não tem como a gente escrever em ordem 1 por 1. Beleza? Bom, deixa eu te falar agora uma curiosidade de um número que é um número irracional. Certo? E é o π que apareceu lá no início da aula. O π é uma razão. Uma razão é uma ideia de divisão. Como é que a gente acha esse número π? Se a gente dividir o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, não importa o tamanho da circunferência, esse número é um número chamado, o resultado dessa divisão é um número chamado π. e tem um símbolo para esse número π, beleza? Que é esse símbolo que aparece na tela aqui em vermelho. Parece uma letra R, mas na verdade é uma letra grega. A letra grega π. E os resultados da divisão do comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência sempre se aproximam de 3,14. A gente chama isso de constante porque está sempre se aproximando desse número 3,14. Então, esse é o famoso π. E por que ele é irracional? Porque esses números que se aproximam do 3,14 são dízimas não periódicas. Então, serão números irracionais. Então, o π é um número irracional. Beleza? Mas, já que eu falei do π, se liga na piadinha que vem aí agora. Piadinha. Já fiz um trocadilhozinho, né? Com o número π ali. Certo? Então, a piadinha é a seguinte. Eu espero que você goste. Como é o nome do bichinho que tem entre 3 e 4 olhos? E aí? Como é o nome desse bichinho que tem entre 3 e 4 olhos? Sabe não? O nome do bichinho é esse aqui, ó. Como é o nome do bichinho que tem entre 3 e 4 olhos? É o piolho. Tá bom? O símbolo do pi, pi, e do lado um olho, né? É o piolho. entre 3 e 4, porque, né, o número pi é uma dízima periódica que se aproxima de 3,14, que é um número que está entre 3 e 4. Tá bom? Existem outras piadinhas aí com o número pi. Beleza? Essa daqui é bem bacana, eu gosto bastante. Bom, rindo horrores. Ó, nem tanto. Bom, e lá na aula dos números racionais, eu trouxe esse esquema aí aí é pra você não esquecer, né? E o esquema diz o seguinte, raízes de números não quadrados perfeitos. Os números quadrados perfeitos são aqueles que têm uma raiz quadrada exata. Os não quadrados perfeitos são aqueles que não têm raízes quadradas exatas. Então, quando você calcula a raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 7, de 11, todos esses números são não quadrados perfeitos. essas raízes vão ter como resultados dízimas não periódicas. E as dízimas não periódicas são os números que fazem parte do conjunto dos números irracionais. Beleza? Bom, então, vamos avançando. Uma perguntinha só sobre números irracionais, certo? Vem comigo aqui e a perguntinha é a seguinte. A raiz quadrada do 11 é irracional. verdadeiro ou falso? Eu só vou te dar 30 segundos para você pensar e caso queira até pode usar uma calculadora. A raiz quadrada do número 11 é irracional. Verdadeiro ou falso? Acabou o tempo. Vamos lá? Um pouquinho de suspense não faz mal. A resposta é verdadeiro. É verdadeiro. A raiz quadrada do número 11 é irracional. Ou seja, se a gente calcular a raiz quadrada de 11 o resultado é uma dízima não periódica. E a gente vai conferir isso aqui na tela com o cálculo que a gente fez usando a calculadora. Vem aqui comigo conferir. Olha só. Na calculadora ali a gente vai procurar uma tecla da raiz quadrada digita depois coloca o 11 e encontra aquele resultado ali. 3,316624790354 e depois disso aí continua infinitamente. A calculadora não tem como mostrar esse resultado com casas decimais infinitas então chega um momento que ele para. Ele parou no 4 ali. Mas depois daquele 4 infinitamente ainda tem algarismos e esses algarismos não estão em uma repetição infinita. É um número que é uma dízima não periódica é irracional por isso que foi verdadeiro. Tá bom? Bom, e aí para a gente finalizar o que é que a gente fez? Na aula anterior a essa a gente viu que dois números dois conjuntos de números naturais inteiros formam um outro conjunto de números. E agora a gente viu mais dois. Para fechar todo esse pensamento os quatro tipos de números que a gente estudou até aqui naturais inteiros racionais e irracionais esses quatro tipos de número formam um novo conjunto de números e esse conjunto de números é o conjunto dos números reais. Olha só esse esqueminha que vai aparecer na tela dentro dos números reais ali em amarelo a gente tem esses quatro conjuntos de números tá? Em verde números naturais em vermelho números inteiros em lilás números racionais e em azul números irracionais então esses quatro conjuntos de números estão dentro de um conjunto maior que é o conjunto dos números reais e aquele símbolo ali que parece a letra R é o símbolo que representa os números reais certo? Mas tem um esquema aqui muito melhor para entender olha só toda aquela parte de verde é o conjunto dos números reais então dentro dos reais a gente já sabe que a gente tem os naturais os inteiros os racionais e os irracionais estão todos ali dentro tá? Só que tem um detalhe dentro dos racionais estão os inteiros porque os inteiros podem ser encontrados através de frações se acontece isso é racional por isso que os inteiros estão dentro dos racionais e os naturais estão dentro dos racionais também porque os naturais podem ser encontrados a partir de frações e os naturais estão dentro dos inteiros porque a parte positiva dos inteiros com o zero forma os números naturais certo? E a parte disso dentro dos números reais estão os números irracionais beleza? Bom então caso tenha ficado alguma duvidazinha não tem problema acesse o canal do YouTube Seduc Feride Santana vai na playlist de matemática do nono ano pegue essa aula assiste pausando voltando pra que você consiga né? vencer essa sua duvidazinha ok? Hora da avaliação grave um áudio comentando sobre o que você aprendeu nessa aula tá? Depois você pode ouvir e a partir disso que você vai ouvir você vai ver onde é que ficou mais dúvida ou menos dúvida é você avaliando você mesmo tá bom? Curtiu? Eu espero que sim a gente curtiu bastante mas a gente vai ficar por aqui tá bom? Desde já até a próxima não esquece matemática não é problema matemática é solução até mais tchau 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 Obrigado.